Uma cartilha desenvolvida pela NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, traz os direitos e os deveres dos passageiros de ônibus interestaduais e internacionais. Nessa época de férias, é bom estar atento. Você sabia, por exemplo, que o limite de peso da bagagem por passageiro é de 30 kg? Dona Morenita viaja com frequência do Piauí à Brasília para tratamento de saúde. Hoje, apesar da dificuldade de locomoção, nem sempre recebe tratamento preferencial da empresa de ônibus. Não sei não, não sei não. A visão curativa, acho que já está bom. Sempre a gente tem dificuldade do embarque, a demora do embarque e também das poltronas. Geralmente, na passagem, eles colocam uma poltrona, só que na hora do embarque a gente consegue uma outra poltrona. No caso deles, que são idosos, geralmente são as primeiras poltronas e nem sempre a gente consegue as primeiras poltronas na hora do embarque. Crianças, idosos e pessoas com dificuldade de locomoção devem ter atendimento preferencial na hora do embarque e desembarque. É uma obrigação das empresas de ônibus. O Brasil tem uma malha rodoviária de cerca de 1 milhão e 700 mil quilômetros. O transporte rodoviário interestadual e internacional tem um movimento de mais de 140 milhões de passageiros ao ano. Mas será que quem utiliza esse tipo de transporte sabe quais são seus direitos e deveres? Não tenho, não, não, não tenho essa, assim, na hora não tenho essa resposta para te dar. Não sei, não estou desinformado sobre isso. Até que eu tenho lá uns manualzinhos, mas quase eu não leio eles não, deu muito pouco. A ANTT tem uma cartilha com os direitos e deveres dos passageiros. No caso de comprar a passagem e não utilizar, é possível fazer a remarcação para uma nova data no prazo de um ano. Se houver atrasos ou ônibus com problemas mecânicos, a empresa deve fornecer alimentação e hospedagem. O mesmo vale para os casos de venda de mais de um bilhete para a mesma poltrona. Já entre os deveres, os passageiros devem ficar atentos à autorização para viajar com crianças e ao peso das bagagens. Os passageiros, eles devem transportar até 30 quilos no bagageiro e 5 quilos no porta-embrulhos. Acima desse valor, ele está sujeito a pagamento de excesso. A cartilha está disponível na internet no site da Agência Nacional de Transportes Terrestres. E nos principais terminais rodoviários do país, existem salas de apoio e fiscalização da ANTT. A ouvidoria da agência também recebe críticas e sugestões por e-mail ou por telefone.